Marinho, pra mim, você mora aqui, gente, a bola do coração, viu? E outra, te acompanhei, te adivinei, te comprei, te amo demais, vou ter certeza disso, vou ter certeza disso, vou ser de sua vida. Garcia, maravilhoso o encontro, hein, Garcia? Deixa eu dar, essa é, sem falar, sem comentário.